Não chore Porque também pra mim não vai ser fácil Como pode parecer Meu coração é um balão Que sonha alcançar as estrelas E depois cair na mão De uma criança feito você Que vai reacender A chama da paixão Não, não chore Porque também pra mim não vai ser fácil Como pode parecer Meu coração é um balão Que sonha alcançar as estrelas E depois cair na mão De uma criança feito você Que vai reacender A chama da paixão Por isso então Solte o balão E deixe ele voar Do céu o fogo ardente Do desejo e da paixão Não, não chore Do céu o medo se ele se queimar No céu o fogo ardente Do desejo e da paixão Não, não chore Meu coração é um balão Meu coração é um balão Que sonha alcançar as estrelas Que sonha alcançar as estrelas E depois cair na mão De uma criança feito você Que vai reacender A chama da paixão Por isso então Por isso então Solte o balão Solte o balão E deixe ele voar Não tenha medo Se ele se queimar No céu o fogo ardente Do desejo e da paixão Por isso então Solte o balão E deixe ele voar Não, não tenha medo Se ele se queimar Céu o fogo ardente Do desejo e da paixão Por isso então Solte o balão E deixe ele voar Não tenha medo Se ele se queimar No céu o fogo ardente Do desejo e da paixão Do desejo e da paixão Do desejo e da paixão